E ai, seus tomam um whiskão logo cedo, suave moleque Meu nome é Guilherme13, motherfucker, e vai começar um react boladão Trazendo aí MDChef e Don Like, OnlyFans, clipe oficial Saiu aí a 13 horas aí no canal mesmo do MDChef E a gente vai conferir como é que é que tá esse movimento Lá no Instagram, lá parecia que tá da hora o clipe que vem daquele jeitão E é isso, vamos ver aí como é que é que tá o som do Tchucco Sem mais delongas então, já deixando o alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Tava onde ontem? Ah, agora sim Deu assumida, né? Fui encontrar uma danada aqui Deu assumida? Como não me buscou, mano? DMW, Bolsa da Gucci, tem dinheiro Nossa, encontrou essa danada onde? Na botezinha, fazendo show Tá com uma rolazinha em boate, lembra? Fazendo show e depois olhando aí na boate Não passa Pode, cara não, você quer saber não trabalha não, pessoal Uma das duas Ou é doutora Ou é olifante Que que é isso? As melhores é olifante Esse bicho Vivi na barra, compra na Gucci Tu trabalhando ali Siliconado, estuda na PUC Tu trabalhando ali R.I.B. R.I.B. Pra dormir Tu trabalha noi R.I.B. Pra dormir Tu trabalha noi Como é que eu não vou perceber? É? Vai que você não seja transparente, mas você não sabe esconder Aí, eu não te critico, cê tem o motivo e deles não quero saber Não passa o batido, mas tudo bem, você que escolhe como recorrer É assim que tu ia pra Verge no médico e fez a planeja fazer É assim que saiu da tatuagem, ninguém pagava todo o lazer Tá sabendo gastar Tá sabendo viver Meu perista particular Te leva pra onde tu escolher Sua lente deixou o teu dente igual porcelanato que tem no meu piso Na pele hidratante da MG Com muitas pessoas perfumadas de mim Investindo no alto capricho Basta de andar com o dinheiro do vivo Pergresso parece comigo Mas acho que você já sabia disso Vivi na barra, comprando a Gucci Tu trabalha noi Caraca, que vinte é esse, viável R.I.B. pra dormir Tu trabalha noi R.I.B. pra dormir Tu trabalha noi Vivi na barra, comprando a Gucci Tu trabalha noi Siliconado, estuda na PUC Tu trabalha noi R.I.B. pra dormir Tu trabalha noi R.I.B. pra dormir Madriguinha rima muito, filho Tu trabalha noi R.I.B. pra dormir Sete ditos na conta bancária e não é só isso Monta a dança, nós que ficaram, ela investe nisso Lança uma BMW no modelo esportivo Esporte de gastar dinheiro, ela é atleta nisso Brava confiança tem, posta vídeo não lhe fãs Farma lote dinheiro sem depender de ninguém Brava confiança tem, posta vídeo não lhe fãs Farma lote dinheiro sem depender de ninguém Ela é poderosa, é gostosa, paga a vista, dá na mão da luxúria É primeiro nome, o segundo também Fica tranquilo, não sufoca, ela não gosta de marola Pra abastecer essa mulher tu tem que ter também Cifrão Ela é rica, pai, trabalha com lifãs Ela é rica, pai, é mídia no Instagram Ela debocha com o celular da maçã Enquanto eu tô criticar, tá fazendo um milhão Uma milhão, compra na Gucci, tu trabalha no UL Sliconade, estuda na PUC, tu trabalha no UL NBIB, pra dormir, tu trabalha no UL Viva na barra, compra na Gucci, tu trabalha no UL Sliconade, estuda na PUC, tu trabalha no UL NBIB, pra dormir, tu trabalha no UL Aí, tá dormindo? Tô trabalhando o Lefant O que que é isso? O som tá em alta Olha esse beat, que que é isso? Essa flauta Isso é real, meu filho, sabe? Não é blefe É o Lefant, don't like, é be the chef Oh my God, que isso? Deixou o beat moscando É fapo, meu filho Tommy Lee Jones, conhece esse cara? Aff, Maria, que que é isso? Rapaziada, eu gravei alguns reacts atrás Eu não sei quem viu também, mas fiz pausando Mas eu quero manter esses reacts tradicionais aqui Que o bagulho, a energia é incomparável, você tá ligado? Mano, que som foda aí do MD Chef com don't like OnlyFans, né mano? E que videoclipe também Puta que pariu, mano O bagulho tem até a clínica de estética Como se os caras trampassem numa clínica de estética Com seringa, os caralho, que isso, mano? Videoclipe monstro demais, mano Qualidade sinistra aí naquele naipe E direção aí do Bruno de Chef, mano E bad meow, é isso aí, bad meow Satisfação demais Direção executiva Josby Moleque desenrola também daquele jeito E é isso mesmo, fica esse salve aí, certo? Edição Look BXD Já falei desse mano aí, esse nome não me é estranho Fica esse grande salve aí também E pro restante da galera aqui, mano Rafael Letícia, que trabalhou na maquiagem também, certo? ID Visual Nobre AKG We Do Casting Tem o casting aí das meninas, tá ligado? Olha só que brisa, né mano? Tem a área ali especializada só em contratação das modelos, mano Px, muito chave E vamos falar sobre algumas coisas aí desse trampo Que a galera às vezes fala assim Ai, tá repetitivo, não sei o que Mano, não Tipo assim, a identidade dele é essa A voz do cara é essa Ele gosta de fazer assim, mano Não tem como assim variar de forma infinita, mano Existem algumas variações Mas existem os limites também, mano Tá ligado? A identidade é essa Ele vai fazer os sons com essa identidade, entendeu, mano? O que eu acho que pode ser É a expectativa Você coloca uma expectativa Nossa, não, ele vai fazer um bagulho absurdamente diferente Aí o cara faz um bagulho que ele tá acostumado a fazer É um som e tal Mas um freestyle Ele deve fazer vários sons de freestyle E aí você às vezes fica decepcionado Porque você esperava outra coisa E aí às vezes a saída que é encontrada É colocar a culpa no artista E falar Ah, ele não se renova, não sei o que Mano, são sons de outra Falando de outras coisas Outros assuntos Outros videoclipes, tá ligado, mano? Não sei, é a minha opinião Um exemplo é o flow do Defidelis Tá ligado, mano? Que eu inclusive escutei o trampo dele recentemente Aí ficou muito foda lá Escutei o trampo dele Essa é a minha vida bandida O moleque chegou muito bem Mas a galera ficava falando antes dele Ah, mano, é o mesmo flow e tal Não sei o que Mas é a mesma parada, mano É a identidade do cara, mano Existe às vezes um limite ali Que, mano, não tem como você passar E fazer um bagulho Diferentasso assim, tá ligado, mano? Cada artista pensa da sua maneira ali, mano É um universo, entende essa fita? E tem ali no começo também Aquela historinha ali, né? Deles, pô, foi fazer um show ali Pá, e tava com essa danada Lá, não sei o que lá, mano Bagulho bem filme mesmo Assim, a captação de áudio também tá muito chave E aí depois já, mano Entra aquele instrumental aí Que um dos grandes destaques Foi esse instrumental Que, mano, os caras têm uma visão Pra poder escolher os beats Que é sinistra, mano Essa flauta aí O que que é isso, meu filho? A produção musical aqui tá por Digits Certo? E Mix Master do 2F, o Flow Máximo respeito aí desde sempre E toda semana eu tô falando aí Do 2F, o Flow Que que é isso, meu irmão? Daquele jeitão Fica esse salve aí E é isso, mano O som tá batendo daquele jeito E se liga aqui nesse começo aqui Que eu já vou falar também Das rimas internas que ele fez aqui Que ficou muito chave nesse refrão Mas tem uma virada também Muito interessante no começo Pega a visão, ó Pô, siliconada, bababá As melhores é esse É o E-Fox É o E-Fox Fiz na barra, acorda na boot Tu trabalha nole Siliconado, estou dando a puk Tu trabalha nole Arbi, arbi, pra dormir Tu trabalha nole Arbi, arbi, pra dormir Tu trabalha nole Ah, meu irmão Fala, meu irmão Ai, meu irmão Seu Adlib, né, mano Toma o uísque, moleque Pô, tô dando a testar 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 Muita rima interna Que ele tá fazendo aqui E voltando ali A rima do refrão Ele fala assim Vive na barra Compra na Gucci Tu trabalha nole Siliconado Estuda na puk Tu trabalha nole Airbnb, pra dormir Tu trabalha nole Airbnb, pra dormir Tu trabalha nole Então ele fala assim Estuda na barra E compra na Gucci E na linha da frente Ele fala Siliconada Estuda na puk Fez essa rima aí Compra na Gucci Estuda na puk E vive na barra Rima depois Com siliconada Tá entendendo? É uma rima De certa forma Imperfeita assim Mas é bem próxima também É válida pra caramba Gostei muito Dessas rimas internas Do refrão aí Tá ligado? E ele fala uns bagulho Muito engraçado, né, mano Com essa identidade dele Com a voz mais assim Ai, você tá ligado? Mas falando assim Que o Choco fala dessa maneira E poucas ideias Ele fala ali assim É, mano Não que você seja transparente Mas é que você não sabe esconder Tá ligado, mano? Essa frase aí Ficou zica Também gostei muito dela E ele vai lançando várias ali Além das rimas internas Junto com os adlibs, mano Lançou uns adlibs ali, mano No momento certinho Chapei nesse som aqui Do MD Chef com o Dom Like Ele fala também Sobre uma viagem no México Tá ligado? Muito chave E ele tá ali, mano Com o chapeuzão O bigode Cê é doido, mano Essa produção desse videoclipe Ficou chave mesmo E teve esse flow aqui também Que eu achei muito doido Pega a visão, ó Mano, ó o beat fica de um jeito É louco, pai Tô de blusa Mas tô arrepiado, viu? Calma, calma, mano Não dá, mano Esse instrumental aí Ele rouba a brisa Que às vezes, tipo assim Eu fico prestando atenção Muito ali no sample, mano Porque a flauta Realmente ela rouba a brisa Essa flautinha Toma atenção, mano Porque é um som muito bonito Cê é louco, mano Cê é louco, mano E o bagulho tá, mano Suando ali perfeitamente Pá, mano Tá dando aquela vibe bolada, mano Sons do MD Chef é da hora Que tem essa vibe aí Poucas ideias E aí nós temos um contraste vocal Se é que vocês me entendem Quem vai chegar agora É o Don Like, mano Ih, como o MD Chef Chega ali, né, mano Tipo Tipo, ele chega, mano Com a voz lá em cima Já cantando Fazendo umas variações De flow também, mano Pega a visão aqui, ó Olha lá Sem depender de ninguém, hein É doido, mano Não, muito chave, mano Esse flow que ele fez aí Fez um esquema de rimas Acho que ele repetiu a palavra também A palavra que ele repete ali É ninguém, né, velho Sem depender de ninguém, tá ligado Ele faz meio que uma repetição ali São dois versos iguais Mas já deu uma quebrada no flow ali também Não é a mesma terminação Rima A, A Então já dá essa diferenciada também E a linha principal Que eu achei muito louca Essa comparação que ele fez aqui Ele fala assim, mano Em esporte de gastar dinheiro Ela é atleta nisso, tá ligado, mano? Então, tipo, a mina gasta muito dinheiro Entendeu, mano? A mina trata isso como se fosse um esporte Treina todos os dias E ela gasta dinheiro todos os dias É mais ou menos essa visão, tá ligado? E no último refrão aqui, mano O Don Like aparece no refrão também E fazendo aqueles melismas ali, né, mano? É meio que umas dobras também Porque ele fala no E vai cantando, pá Pega a vibe aqui, ó Olha ele cantando Pega a vibe, pra dormir, tu trabalha no Mb, 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 pra dormir, tu trabalha no Que isso, mano? Cê é doido, pai Não, não, parou, mano Que instrumental é esse? Bolado demais aí, mano Certo? Satisfação total aí, mano MdChef Mano, Don Like também OnlyFan Salve aí Josbi Salve a rapaziada aí Da Alphie Leigh Sounds Salve Bruno DChef aí também Quebrou aí no videoclipe Bad Meow É isso mesmo, né? Satisfação aí também E é isso mesmo Fica aí esse convite bolado aí Pra você ir dar aquele com fera Que ele fortalece Se você não viu ainda MdChef, Don Like OnlyFans Clipe oficial Demorou? Essas são as minhas considerações Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque Dordo É nóis e você sabe Tchau 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 Tchau